Bom, pessoal, agora a gente vai chamar aqui o Eric, ele vai falar um pouquinho para a gente sobre o Flutter, qual ferramenta eu posso usar para automatizar. Bom dia, galera, como é que vocês estão? Vou compartilhar a tela aqui já. Bom dia para todos, é um momento muito importante para mim poder falar sobre o Flutter. Deixa eu botar aqui, aí. Então, eu sou o Eric, falando sobre autodescrição, eu sou um homem branco, de cabelos bem escuros, uso óculos e no momento eu estou usando uma camiseta de cor bege com o símbolo de café, que é uma das minhas paixões. Então, eu vou pedir um combinado, alguns combinados com vocês. Então, Flutter, ele é uma ferramenta para desenvolvimento de aplicativos móveis. Mas caso você seja um desenvolvedor, um QA web, um desenvolvedor web até, caso você nunca tenha mexido com aplicativos móveis, dê uma chance também. Fique aqui, porque às vezes você está procurando emprego, aparece uma possibilidade de aplicativos móveis, você viu um projeto novo na sua empresa que é sobre Flutter. Então, isso aqui pode agregar também para você. E o segundo combinado é que eu sou uma pessoa que gosta de almoçar cedo, imagino que a galera gosta de almoçar cedo também. Eu vou me esforçar para me manter no tempo aqui até meio dia. Eu acho que o conteúdo vai estar na finalização, eu vou ficar só para as perguntas. Então, se der tudo certo, quem quiser ficar para as dúvidas, eu vou ficar ali no Sessions também. Eu vou ficar lá respondendo. Mas até meio dia eu acho que já vai estar certo. Então, podem ficar tranquilos que eu não vou me estender, não. E o terceiro e último combinado, eu vou pedir para a galera da organização me avisar se estiver travando, se o áudio estiver ruim. Porque eu estou com uma tela só e está... Então, se precisar, eu vou precisar de aviso no áudio, tá? Porque se está tudo certo com a tela e tal. E começando, vou falar um pouco sobre mim também para um quebra-gelo, né? Eu sou casado com a Adna, essa pessoa maravilhosa. Ela me ajudou a montar essa apresentação aqui completamente. Então, muitas das coisas que eu vou falar, ela me ajudou. E ela é uma pessoa que me ajuda aí todos os dias também. E o segundo ponto sobre mim é que eu sou um cara que ama plantas. Então, eu acho que tem bastante gente aí no chat. Digita aí no chat se você também gosta de plantas, é um amante das plantas. Ali tem um cacto, um bonsai, uma muda de café também, minhas paixões. E eu sou viciado em café. Minha camiseta é sobre café, eu tenho uma planta de café. E eu estou começando uma palestra sobre flutter falando sobre café. Então, é uma das coisas que eu gosto de fazer cafezinho de manhã. Eu gosto de tomar, eu gosto de ir em cafeteria. É uma paixão minha, de verdade. E eu sou pai de gato. E assim, para quem trabalha remoto, né? Quem está aí em nossa casa e tem um pet te acompanhando, sabe como é difícil. Principalmente para quem tem gato, né? Parece que é um adolescente sempre aí do seu lado, sempre te irritando, sempre te atrapalhando. E eu tenho um adolescente aí que... Ainda bem que a porta está fechada, senão ele já ia estar aparecendo aqui. Falando um pouco sobre a minha carreira, né? Sobre a minha experiência profissional. Eu trabalhei primeiramente na Edu, eu comecei como desenvolvedor. Então, eu tenho um background um pouco técnico aí de desenvolvimento de código. Daí eu fui para o BrevTech. Eu trabalhei com o Goku. Então, a gente trabalhou junto aí com os Kias na mesma empresa. Foi lá que eu tive a experiência com o Flutter. E esse ano eu acabei vindo para a Dio. Então, a Dio é minha empresa de RH internacional. E talvez alguns aí que trabalham internacionalmente já conheçam ela. E hoje eu já não trabalho mais com o Flutter. Mas ainda assim foi uma experiência enriquecedora. Eu acho que trabalhar com aplicativos móveis mostra um lado de qualidade que você nunca pensou sobre. Então, só um resuminho. Eu vou descrever então o que é Flutter. Então, se você nunca ouviu falar, não conhece. Fica aí que eu vou explicar certinho o que é, como que funciona. Quais são as dificuldades de automação para Flutter. Então, vamos falar sobre a automação de sistema também. E o que fazer quando está difícil, né? Quais são as possíveis soluções para isso. E uma conclusão. Começando então sobre o que é Flutter. É uma ferramenta para criar aplicativos multiplataforma. Então, antigamente, até alguns anos atrás, o Flutter era para iOS e Android. E hoje em dia o Flutter cria aplicativo até para web. Para você ter uma ideia. Então, você escreve somente um código. E ele pode ser compilado para iOS, Android, web. E, assim, é bem interessante. E o principal concorrente dele é o React Native. Que eu acho que também a gente conhece. São propostas similares. Executadas de formas diferentes. Mas como hoje o objetivo é Flutter, né? Talvez no outro dia a gente possa falar sobre React Native também. Mas hoje vamos falar sobre Flutter. E, assim, até suspiro quando eu falo sobre Flutter. Que foi uma dificuldade muito grande. Quando eu entrei na AmbevTech, a pessoa estava migrando o aplicativo para Flutter. E eu fui estudando. Como é que era. Como é que era automatizar. E, assim, tem uma dificuldade grande com Flutter. Que são os locators, né? As localizações dos seus elementos na tela. Eu até tirei uma foto aí do GitHub. Do Flutter. Que é a galera reclamando. Eu não consigo acessar os locators. Eu não consigo. Eu não consigo. Tem até um ali um pouco mais caricato. Que a pessoa fala. Eu vou programar em React. Porque, assim, é uma dificuldade real. Como vocês podem ver. É um problema que existe desde 2018. Os primórdios aí do Flutter. Quando ainda não era tão usado. E existe até hoje. Ele perdura. Ele está. Eu tirei esse print semana passada. E ele está aberto ainda. Desde 2018. Então, é um problema que perdura. E a equipe do Flutter resolveu. Com um asterisco aí. Foi resolvido, mas com um asterisco. E falando, então. Como que foi meu caso com a BevTech. Com esse aplicativo Flutter. Foi, assim, bem difícil. Porque quando eu comecei em 2021. Praticamente não tinha artigo nenhum sobre isso. Ninguém falava sobre isso. Só reclamava. E as soluções eram bem pequenas. Porque ainda. A equipe do Flutter não tinha dado muito atenção para esse caso. Os locators eram muito difíceis de serem usados no Appium. Que é a principal ferramenta. E, assim, era uma situação bem chata. Porque daí a equipe tinha essa necessidade de a gente automatizar. Mas ninguém na empresa também sabia como automatizar. E foi um estudo de meses que eu fui fazendo. Para, então, chegar em algumas conclusões. Que eu vou compartilhar com vocês. E o embate, no final das contas, é sobre o Appium. Que é uma das maiores ferramentas para automação de testes em aplicativos. E o Flutter. E eu vou explicar isso. Começando sobre o Appium. Eu acho que não... Talvez a maior parte da galera que testa aí. Até testes web. Conhece o Appium. Que é uma ferramenta para aplicativos móveis. E testa até aplicativo em TV. Relógio. Tudo quanto é coisa. Desktop. Mas o mais conhecido são os aplicativos móveis. E, assim... É uma ferramenta super robusta. Então, ela existe faz mais de 10 anos. Já existe inúmeras possibilidades de você fazer. Já tem muitos códigos abertos sobre isso. Tem muitos plugins também. Então, você pode puxar código de outras fontes. Para contribuir com a sua automação. Mas só tem um ponto negativo. Que é a integração não é boa com o Flutter. Com os locators do Flutter. Isso traz uma série de problemas. Você vai ter uma automação que falha bastante. Você vai ter uma automação que não é confiável. Porque qualquer pequena mudança no seu código já vai alterar, assim... De uma maneira grande, a sua automação. Então, assim... Nós, criados, nós sabemos que a gente quer que a automação entregue valor para o negócio. A gente quer que ela seja confiável. Que a gente possa colocar ela numa... Para rodar automaticamente na nuvem. E só o Appium, assim... É um pouco mais difícil de fazer isso. Mas, ainda bem... A equipe do Flutter desenvolveu uma ferramenta para testes de automação. Então, você pensa... Eles poderiam simplesmente colocar um atributo para você acessar da sua ferramenta de automação também. Mas não. Eles criaram uma nova ferramenta só para você usar os seus testes. Então, eles complicaram muito a situação. E... Bom... Mas, de qualquer forma, é uma coisa que a gente tem que analisar. É uma ferramenta nativa. Então, cara... Você sempre vai saber que ela vai estar lá. Porque foram os próprios desenvolvedores do Flutter que desenvolveram ela. Os locators funcionam muito bem. Diferente do React. Do React, não. Do Appium. Confundi um pouco. Diferentemente do Appium, os locators funcionam muito bem. Sem gambiarra nenhuma. Você só coloca lá... Que você quer chamar pelo código, pelo atributo. E funciona. E a sintaxe é bem simples. Vocês vão ver. Eu vou mostrar para vocês. Mas tem bem mais pontos negativos. Então, o Flutter não tem acesso às propriedades nativas do aparelho. E isso pode ser um problemão. Porque quem testa aplicativo sabe que... O seu aplicativo precisa de acesso à localização, muitas das vezes, à câmera. Entre outras coisas. Então, às vezes, você quer acessar as notificações. Você não vai conseguir. Isso é bem complicado. E um ponto grande também. Que talvez possa ser um problema para a maioria das pessoas. Que tem que ser escrito em Dart. Daí você pode me perguntar. O que é Dart? Dart é a linguagem que o Flutter é escrito. Então, o Flutter não é a linguagem. Às vezes, as pessoas confundem. A linguagem é Dart. E você precisa escrever o código em Dart. Então, esse pode ser um problemão aí para algumas pessoas. Porque Dart... Quem já escreveu o código em Dart? Você pode colocar aí no chat se você já escreveu. Eu acho que não vai dar duas pessoas. Uma pessoa. Realmente é bem raro. E a execução e o report dos testes... Deixa a desejar também. Então, assim... Tem muitos contrapontos. Mas são ferramentas diferentes. Então, elas oferecem contrapontos diferentes também. Daí você vem aqui com esse meme da moça com a matemática complexa. Que era eu quando eu estava automatizando. O que eu escolho? O que eu vou pesar? Eu vou pesar para uma automação menos confiável? Ou vou pesar para uma dor de cabeça depois? Quando eu colocar na nuvem esses testes? Isso realmente foi um problema muito grande na época. Em 2021, quando eu estava estudando essas ferramentas. O Flutter Integration ainda lançou em 2022. Mas ainda era bem rudimentar. E... Daí, o que fazer? O que vocês fariam nessa situação? Mas... Daí tem algumas possibilidades. Tem algumas soluções para isso também. Então, a comunidade veio. Porque era um problema grande da comunidade. Então, eles vieram. E... Ofereceram uma solução. Que criaram um código para você poder... Interagir o seu Appium diretamente com o Flutter. Nativamente. Então, é o Appium Flutter Driver. Muitas palavras aí complicadas. Mas... Eu acho que... Testando ele, vocês vão ver como é que é. Ele acessa os elementos nativos do Flutter. Então, isso é um ganho imenso. Porque como a gente viu ali atrás. Esse era o único problema do Appium. Que ele não conseguia acessar os elementos. Então, quando a gente vê uma ferramenta. Uma extensão da ferramenta. Que ela acessa os elementos nativos. É um ganho enorme. É um ganho enorme. E assim, deixa emocionado de falar isso. Ele roda todos os comandos do Appium. Que são muitos já. E adiciona cerca de mais 40. Para você interagir com o Flutter. Tem uma versão em JavaScript. Em Java. Tem em Python. Tem um monte de outros aí. Que eu não coloquei também. Mas daí vem alguns poréns. Sempre tem alguns poréns. Que a sintaxe é bem confusa. E a documentação é fraquíssima. Então, assim... Esse é um ponto que deseja muito a desejar. Então, para vocês entenderem. Eu já tinha testado esse app em um FlutterDriver antes. Eu não conseguia fazer funcionar de jeito nenhum. Não conseguia. Daí, quando eu me inscrevi para essa palestra. Eu pensei assim. Eu vou ter que fazer funcionar de algum jeito. Porque eu tenho que mostrar para a galera. E depois de muitas horas. Tentando fazer funcionar. Eu consegui fazer funcionar. Então, eu até gravei um vídeo aqui para vocês. Só que só tem uma questão. Eu não vou apresentar o vídeo. Eu vou mostrar ao vivo. Eu até tinha perguntado para a minha esposa. Você acha que eu mostro ao vivo? Ou você acha que eu mostro um vídeo? Ela falou. Não, mostra um vídeo. É mais fácil. Mais confiável. Daí, eu fui pensando. Fui pensando. Vou mostrar ao vivo para vocês. Então, aí... Vão me dizendo aí. Talvez trave um pouquinho. Porque eu vou exigir um pouco da minha máquina agora. Mas escrevendo um pouco do código, tá? Então, a gente está falando agora sobre o Appium. Junto com o Flutter. Então, aqui a gente tem uma sintaxe de JavaScript. Para quem já mexeu com o JavaScript, assim... Até com o Cypress. Talvez não estranhe muito. Porque, assim... A gente busca pelos valores. Busca pelos valores. Troca o contexto. Então, essa é uma das partes complicadas dessa ferramenta. A gente tem que ficar trocando o contexto. Do contexto nativo para o contexto do Appium. Nossa, isso dá dor de cabeça, viu? Mas funciona. Eu acho que isso é o que é o mais importante. No final das contas, funciona. E funciona bem, rápido. Você pode executar em qualquer lugar. Do mesmo jeito que você executa o seu Appium normal. Vou botar aqui para rodar. Olha, se não funcionar, gente, me desculpem. Mas eu testei várias vezes e imagino que vai dar certo, sim. É uma coisa simples. Então, nesse caso aqui. Ele puxa o seu aplicativo. Ele abre ele ali. E ele já interage com o seu aplicativo. Executando como se fosse um script mesmo. Executando como se fosse uma lista de comandos. Que ele vai fazer ali no aplicativo. Parece simples, mas demorou muitas horas para configurar isso aqui. E é por isso que eu listo isso como um ponto negativo grande do Appium Flutter Driver. Porque é bem complicado de usar mesmo. Mas você fazendo ele uma vez funcionar. Eu imagino que as próximas vezes sejam bem mais simples também. Chamando ajuda do desenvolvedor. Tem que ter um certo conhecimento do Appium já de antemão. Você já precisa conhecer ele previamente. Mas, no final dos contos, funciona. Então, aqui. Um teste passou. Ele só abriu o aplicativo. Ele clicou no mais ali duas vezes. E o teste passou. 14 segundos mais rápido que muitos testes do web. Vocês sabem. Então, ele executou super rápido. E daí, você pode perguntar. O Eric, então é isso. Então, eu vou usar essa ferramenta. Mas tem muito mais possibilidades. Tem muito mais possibilidades que eu posso mostrar para vocês. Então, tem uma possibilidade que o meu amigo Fábio me mostrou. Que é o Patrol. Esse cara, ele foi lançado oficialmente esse ano, em 2023. E, assim, ele veio para mudar o jogo. O Patrol, ele usa esse Flutter Integration Test. Então, ele usa nativamente já o Flutter. Por baixo. Então, ele acessa tudo nativamente. E funciona super bem. Ele tem uma documentação ótima. Muito melhor do que a do Appium. E ele consegue acessar as propriedades nativas. Se vocês lembram, o problema da automação nativa do Flutter era que ela não conseguia acessar as propriedades nativas. O Patrol consegue. Fazendo uma série de modificações. Não convém entrar nisso aqui. Depois, vocês podem entrar na documentação. Eles explicam como eles fazem. Só tem um porém também. Tudo tem esses poréns. É uma ferramenta em evolução. Então, como ela foi lançada esse ano. Eu fui usando ela. Eu fui integrando com o projeto que eu ainda estava na Ambev. E, assim, eu atualizava ela. Parava de funcionar tudo. Daí eu tive que voltar a versão. Daí eu depois atualizava a versão. E isso, assim, é um problemaço também. Porque você pode estar um dia com a sua automação funcionando. Passando todos os 30 testes que você tem. Até não funcionar mais nenhum. Porque alguma coisa quebrou na ferramenta. Mas, eu vou mostrar para vocês também. Então, não vamos precisar do vídeo. Aqui é na coragem, gente. Então, confiem. Então, eu tenho um teste. Essa sintaxe, igual eu falei para vocês. Talvez, quem não conheça o Dart, estranhe um pouco. Porque é um pouco diferente mesmo. Então, eu tenho aqui um sinal de dólar. Um sinal de dólar. Eu uso como se fosse o jQuery. Como era uns 10 anos atrás. Talvez o pessoal lembre. O pessoal mesmo é antigo. Que era uma ferramenta de desenvolvimento web. Que usava esse sinal de dólar aqui. Então, é nostalgia aí para a galera. Então, eu uso o sinal de dólar. A sintaxe é diferente mesmo. Mas, os benefícios. Eu vou mostrar para vocês. Tem alguns benefícios e alguns poréns. Alguns dos poréns é que o teste demora mais. O teste demora mais para ser executado. Porque ele funciona de uma forma diferente do Appium. O Appium, ele pega os seus comandos e ele roda. O Flutter, ele constrói uma aplicação com os seus comandos. Então, ele tem que construir. Isso demora tempo. Ele constrói uma aplicação com os seus comandos. Para, então, mostrar tudo isso aqui no emulador que vocês estão vendo. Então, assim, é um processo bem diferente por baixo dos panos. Então, por isso, assim, são ferramentas bem diferentes mesmo. No final das contas, as duas funcionam bem. Então, vocês podem ver que já está demorando mais. Porque o Appium pegou, abriu e já executou rapidinho. Vocês podem ver ali. Vocês vão ver que falhou. Porque eu construí mesmo para falhar, tá? Eu clico no botão de adicionar três vezes, mas eu estou esperando quatro vezes. Isso é para mostrar para vocês como é o report dele. Que é, assim... Que ele muda, né? Então, o Flutter, ele entrega algumas coisas que o Appium sozinho não entrega. Então, ele já ofereceu para a gente um report dos testes. Então, aqui a gente já consegue ver os resultados dos testes. E isso é muito interessante porque, se você fosse olhar um ano atrás, não existia nada disso, gente. Era bem diferente, bem mais rudimentar. Ele até fala aqui, ele esperava quatro, mas ele só viu três. Então, assim, isso é um avanço enorme. E tem outras coisas também que o Flutter faz bem. O Flutter, ele constrói um arquivo só para rodar os seus testes. Ele escreveu esse arquivo aqui, eu não fiz nenhuma interação com ele para ele fazer isso. E, assim, é uma solução muito complexa para um problema que poderia ser simples. Mas, igual eu reitero, no final das contas, funciona. E, voltando para a nossa apresentação... Um comentário que eu tenho sobre o Patrol é que ele melhora muito a sua qualidade de vida com o Flutter. Porque ele te oferece uma possibilidade de você rodar na nuvem, de você rodar com o report, de você rodar vários testes de uma vez só. E parecem coisas simples para a galera de web, só que para quem testa Flutter, não é tão simples assim. Isso realmente é algo emocionante. E é algo que inovou o mercado esse ano do Flutter. Tudo isso lançado em março. A galera atualizando até agora. E, cada mês, está saindo vários incrementos bem legais para o Patrol. Então, é uma coisa para vocês ficarem de olho. Daí, você pode me perguntar... Eric, qual é a melhor opção? Apesar de eu ter a minha opinião qual é a melhor opção, não tem como eu afirmar para vocês qual é a melhor opção. Então, como foi afirmado várias vezes ao redor dessa manhã, tudo depende do seu contexto. Então, tudo isso depende de o quanto você tem conhecimento no Flutter, o quanto você tem conhecimento do Appium, até, como companhia. Foi interessante que até veio uma moça, quando eu anunciei essa palestra, ela me perguntou... Ah, você pode me adiantar um pouco o conteúdo, né? Porque é um conteúdo, assim, que é muito escasso na internet. Então, que a gente não vê muitos artigos sobre, é uma coisa bem ainda embrionária. Daí, eu fui conversando com ela e tal, daí, imagino que ela esteja aí também. Abraço para a Thaís. Porque é uma coisa, assim, que vocês têm que estudar também. Esse conteúdo que eu mostrei hoje, assim, é alguns caminhos que vocês podem pegar, que eu acredito ser as melhores possibilidades. Mas, gente, olha o tanto de ferramentas que vocês podem usar. Então, o Patrol que a gente mostrou, o Appium Flutter Driver que a gente mostrou também. Mas, olha, tem o Flutium, tem o Maestro. Esse Maestro está, assim, fazendo bastante sucesso também. Tem o Ronei Test. E não teria como eu mostrar todos eles hoje e falar para vocês, olha, esse aqui definitivamente é a melhor opção. Seria impossível eu falar isso. Mas, eu, como todo ser humano, eu tenho o meu viés. E eu acredito que o Patrol, ele é uma boa ferramenta aí a ser considerada no seu dia a dia, caso você já teste um aplicativo móvel Flutter. Eu acho que ela veio para balançar um pouco as coisas aí. E eu acho que o Appium Flutter Driver, uma ferramenta que funciona, funciona bem, robusto, mas é muito difícil de usar. Dá muita complicação no código. E caso a sua companhia tenha um pouco mais de conhecimento no Appium, pode ser uma boa possibilidade, mas analisem sempre as outras também. Então, traga várias possibilidades para a mesa quando você tiver uma reunião aí com o seu gerente de testes, com o seu tech lead. Fale assim, tem todas essas daqui. Eu escrevi um teste em cada uma delas. E aí, o que a gente vai fazer? Essas são minhas considerações. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Gente, eu falei tão rápido que, pelo jeito, a galera vai pensar que eu quero almoçar mais cedo. Mas não é o caso. Eu fico aberto para qualquer dúvida que vocês tiverem. Eu vou ficar nos sessions também. Vocês podem me mandar por e-mail e por LinkedIn. Eu só uso LinkedIn, então, gente, vocês podem mandar lá no LinkedIn. Eu respondo com todo carinho. E eu ajudo. Então, se precisar de uma reunião para mostrar, eu apresento para vocês qualquer coisa. Pode ser por e-mail também. E é um pouco mais complexo, mas eu olho o meu e-mail. Então, eu vou responder vocês. Podem ficar tranquilos. E aqui com um gif bem legal do filme da Barbie. Quem não assistiu, eu recomendo. O filme é bem legal. E, assim, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida... Antes das dúvidas, eu vou fazer alguns agradecimentos. Que foram pessoas bem importantes nesse processo dessa palestra. Que é a minha esposa. A Adna. Que ela me ajudou muito com essa palestra. Todo o pessoal da AmbevTech. Que, assim, me deram todo esse apoio nos dois anos que eu estava lá. Só dando dor de cabeça para eles. E a galera ajudou demais. Mas foi um processo de descobrimento. Para mim. E para a companhia também. Então, hoje tem muito mais conhecimento corporativo sobre essa ferramenta. O Flutter. Então, é uma coisa muito interessante. Especialmente o meu amigo Fábio. Espero que ele esteja assistindo aí. O cara é sensacional. Quando eu conheci ele, ele estava me dando várias dicas. Daí, depois ele me fala que ele tinha três meses de QA só. E o cara... Nossa, parecia que tinha anos de conhecimento. Ele tinha só três meses. Então, muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, AmbevTech. Vocês ajudaram muito com essa palestra também. E, se tiver alguma dúvida, aberta aí. Eu acho que a gente tem um tempinho, né? Para responder. Tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Tem que estar indicado aqui a página. Ô, Eric, muito obrigada pela sua apresentação. Bem legal. Acho que é um assunto bem novo, né? Flutter. Eu sei que é uma área que várias empresas estão migrando, né? Muitos aplicativos aí, principalmente os de banco, sendo em Flutter. Bem bacana mesmo. Quando você quiser almoçar mais cedo, né? Vai dar tempo de fazer algumas perguntinhas aqui. Eu acho que o pessoal fica mais chateado quando atrasa, né? Eu acho que quando acaba assim mais cedo. Acho que o pessoal não reclama muito, não. Acho que se acabasse uma hora da tarde, pode ser que ia dar uma guerra aqui. É, ia dar uma briga, né? Realmente. Eu vi que você colocou... É, ia dar uma briga. O pessoal ia com fome. Eu já vi, né? Tem uma perguntinha aqui, ó. Já utilizou o Maestro Mobile para testes apps em Flutter? Eu vi que você até citou ele na sua palestra, né? Olha, eu vou ser bem sincero que eu não utilizei. Eu nem cheguei a fazer nenhum... Uma prova de conceito. Eu não cheguei a utilizar ele na prática. Mas eu vi que ele está fazendo, assim, bastante... Bastante barulho aí. Então, ele está com bastante impacto. Tem bastante gente usando. Então, com certeza, se tem uma das ferramentas que eu adicionaria para vocês experimentarem, com certeza seria o Maestro. Eu não tenho como recomendar, assim, que ela funciona bem e tal. Eu nunca usei. Mas eu acho que... Experimentem, né? Então, se tem uma coisa que vocês possam sair dessa palestra, inclusive a galera web, experimentem. Então, experimentem Cypress. Experimentem PlayWrite. Que eu vi que vai ter uma batalha de código, né? PlayWrite, Cypress, Selenium. Selenium a galera está esquecendo. Mas é uma ferramenta ótima também. Então, experimentem antes de chegar nas conclusões. E eu acho que o Maestro... Fica uma menção honrosa aqui nele. E... Para depois a gente conversar sobre ele. Legal. Alguma indicação de cursos ou materiais? Eu tenho que ser sincero que curso é inexistente. Praticamente não existe. Sobre Flutter, especificamente. É bem raso. E eu acho que o que eu mais recomendo é você leia as documentações. Então, leia a documentação do Patrol, leia a documentação do Flutter, leia a documentação do Appium. Assim, por isso até que eu me senti tentado a trazer essa palestra, porque o conteúdo é bem escasso mesmo. Então, se você for pesquisar curso sobre isso, realmente não existe. Alguém comentou sobre o Maestro. Se você perguntar curso sobre o Maestro, com certeza, assim, vai ser muito difícil de achar. Eu acho até que nem existe ainda. Então, é tudo muito novo. Então, eu recomendo ler a documentação. Mas, para criar uma base, eu recomendo você conhecer o Appium um pouco melhor. Então, como o Appium é a maior ferramenta de automação de testes móveis, eu acho que você conhecendo ela, você vai conhecer um pouco das outras também que se baseiam nela. Então, curso sobre Appium tem bastante. Faça esses cursos. Mas, curso sobre Flutter, automação de Flutter é bem inexistente. Então, fica o alerta. Então, pesquisem com bastante cuidado. Eu não conheço nenhum curso, para ser bem sincero, porque eles são bem raros. Então, pesquisem com bastante cuidado, leiam com bastante cuidado as coisas que existem. E, de novo, construir uma comunidade. Então, mande dúvidas para mim, mande dúvidas no GitHub, né? Cara, está aberto para todo mundo. Então, vamos construir uma comunidade sobre o que ainda é bem escasso. Bacana, legal. Tem duas perguntas aqui que a gente pode até fazer em uma. Todas essas ferramentas possuem suporte para rodar usando o Pipeline? E se a integração com o Pipeline e o CICD é tranquila? Sim. Eu acredito que o Appium seja a melhor delas, porque tem muita documentação sobre isso. O Appium, especificamente. Eu acho que o Appium, a integração com o CICD é bem fácil. Com o Patrol, é um pouco mais, assim, você vai ter que pesquisar um pouco mais. Ela existe, mas é uma coisa, assim, que não é tão óbvia quanto o Appium. Então, por exemplo, já o maestro eu não sei responder, mas o Patrol eu sei que existe também. É um pouco mais difícil, é um pouco mais de pesquisa, é um pouco mais de entendimento que você precisa da ferramenta e da ferramenta de CI. Mas é possível, sim. Eu recomendo a todos que pesquisem bem na documentação do Patrol, porque ela fala exatamente sobre esse tópico. E, assim, por mais que não seja a coisa mais fácil do mundo, é possível. Não descartem por causa disso. Mas, como eu falei, o Appium, nesse ponto, assim, é imbatível, por enquanto. Então, eu acho que se você quiser o Appium, vai ser uma ferramenta boa para integrar com o CI. Bacana. Só mais uma última perguntinha aqui. Como proceder em aplicativos nativos e Flutter ao mesmo tempo? Nossa, essa pergunta é mais complicada. Porque proceder em aplicativos Flutter e nativos ao mesmo tempo, eu acho que a melhor possibilidade é o Appium. Porque o Appium, ele pode integrar, como a gente viu, tanto com o aplicativo Flutter quanto o aplicativo nativo. Já o Patrol não tem essa possibilidade, é só com o Flutter. Então, eu acho que dê uma pesquisada boa no Appium, então. Porque o Appium, ele vai te oferecer um aplicativo, uma automação nativa muito boa, que você não vai ter problema nenhum. E uma automação com Flutter boa. Então, você fazendo sua pesquisa, você fazendo sua integração certinho, ela vai funcionar. Então, eu acho que o Appium, assim, é a melhor possibilidade para essa questão aí. É, entendi. Ó, Eric, muito obrigada. Muito legal a sua palestra. Pessoal, quem quiser usar esse tempinho aí para conversar ali com o Eric lá na Sessions, ele vai estar lá para esclarecer mais dúvidas, tem bastante perguntas ainda aqui no chat. Nosso retorno...